Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje pela manhã, hoje dia 13 de junho de 2023, pela manhã eu tive uma reunião com o pessoal da Zontz, JTZ e a gente marcou essa reunião ontem e eles queriam bater um papo comigo e esse vídeo é exatamente para eu contar para vocês, não tudo obviamente, mas alguns pontos desse bate-papo e eu esclareci algumas coisas para vocês e também algumas coisas que podem acontecer mas eu queria muito que antes de qualquer coisa você já deixasse o joinha e se você não é inscrito, se inscreve, tá bom? Esse vídeo aqui é um vídeo que eu quero mostrar para vocês o que acontece nos bastidores para a gente que trabalha com internet, a gente que tem essa bota-cara-tapa e que se expõe principalmente com as montadoras, com o mercado não é um trabalho fácil, nem para as montadoras, nem para a gente parece que o lado do influenciador, infelizmente eu tenho que me intitular como influenciador porque é isso mesmo, eu não gosto muito desse termo porque tem muito preconceito envolvido e eu vou explicar mas não é fácil para a gente também Primeira coisa que a gente bateu um papo, primeiro eu quero mandar um beijo para todo mundo da JTZ e para você que está me assistindo também Primeira coisa que eles colocaram é a questão do meu produto uma coisa que fica muito na cabeça do empresário seja a montadora, o empresariado em geral seja o dono de concessionária, dono de algum produto, montadora, enfim eles tem uma imagem que todo influenciador ou todo criador de conteúdo ele precisa gerar like, ele precisa gerar a polêmica para poder ter um retorno e isso é bom para o influenciador na maioria das vezes sim, mas em algumas situações específicas não é bom muitos influenciadores ou criadores de conteúdo, dependendo da postura eles se colocam em risco, eles colocam a questão financeira a questão da remuneração e até as relações com algumas vamos falar de moto, no caso da moto com algumas montadoras com alguns concessionários, com prováveis patrocinadores esse é o meu caso, o meu maior produto sou eu e o que eu tenho a oferecer a vocês que é a minha opinião e a minha opinião tem que ser realmente com critério eu não posso me contradizer no que eu penso se eu defendo o consumidor, se eu penso como consumidor e também como a indústria, eu tenho que demonstrar os pontos positivos os pontos negativos, o pensamento que eu tenho e não simplesmente para ter like ou view isso faz parte, mas somente isso não enche o meu bolso não paga as minhas contas e não sustenta a minha família porque esse aqui é meu sustento então uma coisa que eu deixei muito claro para o time lá da JTZ é que simplesmente fazer o vídeo para lacrar para fazer qualquer tipo de view e remuneração por visualização isso me traz prejuízo é o prejuízo financeiro porque esse vídeo não me traz um recurso financeiro como um patrocínio me traz não, de fato não traz esse vídeo que eu fiz, esses conteúdos que eu fiz criticando as ONT e a postura da JTZ com o preço das ONT ele afasta patrocinadores afasta a própria montadora isso me traz prejuízo financeiro foi isso que eu mostrei para eles porque eles têm uma visão igual a todos os empresários tipo, ele está fazendo isso para gerar polêmica para ganhar view e para ganhar dinheiro isso não dá dinheiro o que dá dinheiro é ficar calado ser contratado falar o que eles querem e receber o dinheiro, emitir a nota e está tudo certo é isso que dá dinheiro então vocês percebem a diferença de criadores de conteúdo que realmente se colocam em risco na relação financeira e os que simplesmente se calam e está tudo certo não vamos mexer muito nisso não porque isso me traz prejuízo financeiro eu estou falando de quem já é patrocinado ou quem já tem uma relação comercial com montadoras tem criadores que ainda não chegaram nesse patamar e um dia chegarão então talvez alguns não entendam talvez você que esteja aí não entenda mas quem tiver o entendimento vai perceber que isso para mim é risco quando eu faço um vídeo criticando a montadora que eu tenho relação, que eu presto serviço que eu tenho patrocínio, eu tenho um patrocinador aqui que representa as motos da Hauju, Kinko e Zontes que é a Guimarães Motos que eu desde o primeiro vídeo, se não me engano eu já coloquei o meu contrato à disposição sem ônus cancelamento de contrato eu deixei a disposição sem ônus para a Guimarães se eles quiserem cancelar hoje, amanhã porque eu não estou indicando as ônus mais como moto de custo-benefício a moto eu acredito no produto mas eu não acredito no preço que está sendo praticado então a Guimarães tem total direito de porque eu publicamente coloquei isso olha, se quiser cancelar o contrato não tem ônus então é só cancelar, está tudo certo então eu perco e eu deixei isso claro para eles e eles queriam bater um papo comigo para me explicarem a situação o que eu achei muito legal e eu preciso falar isso aqui para vocês porque são pouquíssimas montadoras que fazem isso pouquíssimas por mais que vocês pensem assim ah, poxa, mas teu vídeo gerou um impacto mas eles podiam simplesmente ignorar como muitas fazem como muitas não vêm conversar comigo para poder explicar ou talvez entender o que está acontecendo e dialogar então eu preciso realmente falar para vocês esse vídeo eu preciso falar para vocês o que está acontecendo outra coisa esse vídeo não tem nada a ver com ameaça jurídica ou ameaça de processo isso aqui não é direito de resposta da JTZ isso aqui é um vídeo que eu disse para eles que eu iria fazer porque eu achei curioso alguns pontos que eu vou explicar para vocês então é um feedback para você a audiência para você que é inscrito para você que não é inscrito inscrita que está flutuando aqui no canal mas é um feedback é um retorno para a audiência que quer entender tá bom o que está acontecendo será que o Chico teve retorno será que falaram com ele será que ameaçaram não galera não tem ameaça jurídica não tem nenhuma eles não pediram direito de resposta nem nada do tipo e tem até algumas coisas curiosas que eu vou dizer aqui agora primeiro a gente teve esse bate-papo eu já disse para vocês que eu tenho uma relação muito próxima com a JTZ a JToledo eu tenho uma relação próxima mesmo de carinho por eles porque eles sempre me convidaram para os eventos sempre me chamaram sempre há anos tá gente há anos que eles falam comigo e eu batendo na marca batendo no que eu não acredito em relação a preço e sempre assim eu tenho admiração pelo João ele de vez em quando ele assiste meu conteúdo provavelmente ele deve estar chateadinho hein João tá chateadinho hein e algumas pessoas lá estão chateadinhas comigo e eu sei pelo meu jeito de falar mas é meu jeito de falar mesmo né então tá claro já deixei claro para eles que é o meu jeito de falar enfático porque eu acredito no produto e eu sei o erro que vocês estão cometendo com o produto nesse bate-papo eu disse eles me perguntaram tá mas você não recomenda pelo preço não sou pelo produto é pelo preço o produto eu acredito sempre deixei claro para a audiência é o preço e aí eles a gente chegou num ponto eu não posso entrar muito em detalhes da conversa mas chegamos num ponto que eles me perguntaram mas você acha que é ganância eu disse é eu acho que é ganância e eles me explicaram que a questão é do custo operacional dessa moto tentaram me explicar e aí eu preciso deixar aqui para vocês o que eles falaram mas eles vão ter o momento de explicar isso aqui no canal e eles disseram que existe um custo operacional que foi que foi gerado meses atrás por mais que eu tenha dito que o dólar caiu que o custo do frete caiu e eles alegam o JTZ alegam que o custo operacional deles é referente a meses atrás enfim isso é um argumento que eles vão ter espaço aqui para falar quando eles quiserem se eles quiserem aí vem uma questão muito engraçada que foi uma inversão de valores primeiro que eles eu vou dizer eles porque a empresa não vou citar pessoas tá mas eles quiseram gravar um vídeo fazer uma live comigo explicar para vocês olha só gente eles querem falar para vocês eles querem vir aqui no canal conversar com vocês e mostra a cara diz assim olha nossos argumentos são esses e quiseram sabe o que eu fiz aí vem a inversão de valores aí vem a questão do meu carinho por eles eu fiz não façam isso e aí vem o meu o meu sentido e aí vocês podem até ficar chateados comigo mas eu estou sendo muito sincero aqui com vocês muito sincero e eu desaconselhei totalmente a JTZ a vir aqui no canal eles queriam tá e não repito não com algum tipo de é nosso direito de resposta a gente quer você tem que dar esse direito não eu desaconselhei porque eu já trabalhei com gestão de crise e esse não é o momento de vir a público falar algo sem realmente ter uma justificativa que as pessoas elas entendam então não adianta vir pra cá esse é meu ponto tá gente é a minha opinião não estou dizendo que eles vão não vêm pra cá eles estão pensando o que eles vão fazer mas eu estou dando esse feedback porque eu achei tão curioso isso da empresa da JTZ que eu queria mostrar aqui pra vocês que eles estão conversando comigo e eu acho louvável isso e eles queriam vir logo conversar com vocês pra dizer olha é por isso nosso custo operacional é esse essa situação que estão acontecendo eles queriam falar só que eu disse pra eles não adianta vocês falarem isso vocês vão tomar pedrada e quem vir a público vai tomar pedrada porque as pessoas elas não vão entender esse argumento de vocês esse foi meu ponto porque a BMW ela baixou o preço das motos a BMW tá mostrando pra vocês que eles querem brigar e vocês estão trazendo um produto que é inferior e com preço mais caro enfim eles tem a argumentação deles eles tem as justificativas deles que eu não entendo como plausíveis para o público e muito mais pra eles faz sentido mas pro público e pro mercado não faz pro mercado não faz ou seja pra todo o resto não faz ao meu ver tá a minha visão não faz sentido então eu desaconselhei totalmente nesse momento eles virem pra cá e falarem qualquer coisa quem vier pra cá conversar vai tomar pedrada então eu desaconselhei eu mesmo falei eu não aconselho não aconselho virem pra cá agora conversar a não ser que vocês tenham uma solução baixo baixo preço não a gente não pode relatar isso agora não podemos fazer nada nesse momento enfim eles estão analisando qual a atitude que eles vão tomar vindo pra cá conversando com a gente vindo bater um papo comigo dando a justificativa eu propus ler uma nota e eles não não ler nota é muito é muito superficial a gente quer realmente ter essa proximidade com o público e dar real então você lê uma nota eu não acho que fica legal então eles não acharam legal e gente por mais que vocês tenham estejam putos da vida com a JTZ e a e a postura deles em relação aos preços das ONGs eu acho isso louvável porque eles queriam vir logo conversar claro apagar incêndio gestão de crise e queriam mesmo conversar com vocês eu nunca vi isso em montadora nenhuma e eu sei que o bicho está pegando para eles porque esses vídeos pegaram muito mal mas eu achei louvável isso e eu queria compartilhar eu sei que vai ter gente dizendo ah o Chico está sofrendo ameaça de processo não tem isso quem quiser vai lá no no Instagram da Zontes e pergunta lá para o time lá comercial o time de marketing pergunta se eu estou sofrendo processo ou se eu estou sendo ameaçado sei lá tenta entrar em contato com o time lá para perguntar se eu estou tendo ameaça de processo não tem isso gente a questão é que eu tenho uma relação muito próxima com eles inclusive presto serviço para eles mas como a gente tem uma relação muito próxima a gente tem essa conversa houve sim uma eles ficaram chateados com algumas coisas o meu jeito de falar ficaram chateados deixaram claro mas eles separam as coisas e eu dei a real eu penso sim que é ganância deixei claro para eles eles não concordam eles afirmaram e reafirmaram que não tem ganância da parte deles e sim uma questão de custo operacional eu não concordo e a gente ficou de ter uma segunda reunião para pensarmos como eles vão vir falar com vocês aqui sendo que eu não aconselho eu de público aqui estou até falando para eles eu falei que eu ia comentar isso na live mas eu achei legal fazer um vídeo aqui para vocês para postar hoje mesmo no dia 13 para dar esse retorno para vocês tão curioso de uma empresa que realmente eles querem falar com vocês querem dar o argumento deles as justificativas do aumento do preço da moto mas eu não aconselhei porque sem uma solução de dizer tá bom a gente vai baixar o preço a gente vai e aí é a minha opinião tá gente vamos baixar o preço vamos para a briga vamos para o mercado a gente entendeu que a gente fez cagada mas não é isso que eles vão dizer então eles estão pensando como é que eles vão proceder eu repito aqui para eles aqui a porta está sempre aberta tenho um carinho profundo por eles mas eu não aconselho vocês virem para cá agora vocês vão tomar pedrada se vier para aqui para o meu canal vai tomar pedrada do público da opinião pública dos consumidores se vocês forem para o canal do Zezinho ou da Mariazinha vão tomar pedrada de qualquer jeito qualquer canal que vocês forem vocês vão tomar pedrada porque é o mercado a BMW baixou o preço já tem já tem concessionária vendendo a 33.500 ou seja os caras estão dando 5 mil reais de desconto com uma revisão grátis então não tem muito o que discutir em relação a isso tá bom enfim deixem a opinião de vocês eu queria muito que vocês de forma respeitosa colocassem suas opiniões qualquer tipo de comentário agressivo eu vou apagar e vou bloquear porque eu acho da mesma forma que eu fiz o vídeo lá quando eu fui na sede da Suzuki vocês mandaram muito bem eu fiquei muito orgulhoso porque é dessa forma que a gente acessa a montadora então vou pedir pra vocês deixem nos comentários comentários realmente pra que eles entendam que a competitividade pra uma moto que acabou de chegar no mercado é realmente trabalhando o preço não adianta colocar num preço que eles acham que vai resolver todos os problemas deles e não ter compatibilidade com a realidade eu lancei um vídeo ontem mostrando que quem compra uma G310 GS da BMW vai pagar 33.500 eles estão baixando o preço hoje já está 33.000 em algumas concessionárias e vai ter uma tabela FIP referente a 38.500 ou seja se você tiver qualquer sinistro numa G310 GS 30 dias depois que você comprar a moto você vai receber a FIP a valor da tabela FIP pela seguradora 5.000 ou seja você perde a moto em tese mas consegue comprar outra zero e ainda sobra dinheiro dependendo se a promoção ainda estiver vigente enquanto Mazonts você vai comprar na faixa de 36 os concessionários já estão colocando o preço de 36 sendo que não tem moto a pronta entrega e ainda isso é preço futuro não tem moto a pronta entrega e se você tiver algum sinistro 30 dias depois você vai receber 26.000 reais da seguradora de acordo com a tabela FIP quem tiver dúvida se isso é real ou não só baixar o aplicativo vai lá na tabela FIP verifica que eu estou falando é um fato e é isso é um mercado é um mercado brigando não adianta pensar que eu estou querendo prejudicar e você aí que está do outro lado achando que eu estou querendo ganhar view e isso me trazer algum benefício na realidade isso me traz eu perco dinheiro me traz perda de receita porque patrocinador meu não gosta a própria montadora que eu tenho relação e preste serviços também não gosta só me afasta de futuros patrocinadores e até de relações com montadoras tanto que vocês me veem conversar pouco com montadoras porque eu brigo com todas eu bato em todas eu bato em praticamente todas eu realmente eu critico todas inclusive as que eu tenho boas relações isso só prova que realmente esse meu trabalho de análise de mercado e crítica de motos ele não me traz muito retorno financeiro de forma rápida mas o meu retorno é de credibilidade com você deixa aí nos comentários a sua opinião sugestões a JTZ de forma respeitosa civilizada para que a gente acesse esses caras eles vão estar lendo isso aqui eles vão ler os comentários então eu peço por favor você que está me assistindo deixe um comentário sensato para que eles acessem eles entendam que eles têm um produto bom e que eles podem sim vender bastante até deixa aí a sua intenção de compra mas eu sei que muitas pessoas querem comprar mas não vão submeter a pagar esse preço tá bom espero e conto com vocês para a gente poder acessar a galera da JTZ e eles entenderem que desse jeito com esse preço eles não vão conseguir vender essa moto novamente agradeço a sua audiência a você que me acompanha a você que confia no meu trabalho muito obrigado também ao time da JTZ por estar sempre falando comigo o espaço está aberto eu não aconselho vocês virem para cá agora sem realmente um posicionamento vamos baixar o preço vamos brigar vamos para o pau com a BMW vamos brigar sem isso eu acho difícil as pessoas entenderem os argumentos de vocês tá bom mas novamente a porta aqui da minha casa está sempre aberta para vocês meu carinho ao time de marketing o meu carinho ao João tá o Joca com carinho a toda a diretoria a vocês tá bom da JTZ JToledo mas comigo aqui não tem muita conversa se a gente não conseguir realmente vender a moto num preço acessível para as pessoas lembre-se que as peças estão caras então não adianta vender uma moto com preço alto e peça cara é uma questão do fato do mercado tá bom beijo para vocês deixa aí o joinha deixa o comentário respeitoso quem não souber respeitar vai ser banido tá bom beijo valeu tá bom Legenda Adriana Zanotto